Resgatar o Brasil, o país que deveria nunca ter deixado ele ser, um país nosso. E o que nós somos? Nós somos a classe média. Eu amo a classe média. O presidente Bolsonaro ama a classe média. Todo mundo tem que ser classe média. Pra ser classe média você precisa ter um ofício. Você precisa ir pra uma creche cedinho, pra quando você chegar no primeiro ninho já saber segurar no lápis, já saber foneminha, letrinha. E não tomar contato com isso no primeiro ano, que é o que se fazia no passado. Por quê? Porque criança em creche não vai pra manifestação, não é a prioridade. E se chega atrasado na escola, já fica atrasado, já vê prova e sai fora do sistema, não vira classe média. Quem tem um ofício? Enfermeiro, marceneiro, bombeiro, trabalha numa padaria. Você tem um ofício, tem uma profissão, o que você faz da sua vida? Eu não faço nada. Então você não é classe média, mas o que você sabe fazer? Não por culpa sua, mas talvez porque eu não tenho conseguido. Mas todo mundo sonha em ter uma casa, um carro, uma anjo de Natal. Sonha em ter um ofício pra ter dinheiro, pra pagar as contas e ninguém te amolar. O sonho de São Paulo é isso, eu não quero que me amolem. Eu não quero ficar pagando imposto inútil, pra depois pagar mais caro o carro, moto, tudo que a gente tem, bicicleta, pra depois gastar com bobagem. A gente quer gastar pros nossos filhos poderem ser, todos mundo, ser classe média. Se só os meus filhos forem classe média, eles vão ser explorados por um demagogo, que vai pegar um monte de desvalidos. E tem nove dedos, mas eu não quero falar o nome dele. Ou por oligarcas. O pessoal que gosta de se fazer de bonzinho, e fica recheirando rolha de vinho, e falando que o burquê é bacana, aquele pessoal metido à besta. Mas que consegue um empréstimo do BNDES, tetinha do governo, e fica com monopólio, oligopólio, e arranca o couro da gente. Isso acabou. A classe média acordou. E pra gente vencer essa batalha, precisa ter creche. E depois da creche, precisa ter escola cívico-militar. Por quê? Porque a criança pequena... Porque na escola cívico-militar, o seu filho, ou sua filha, vai chegar na hora, vai ficar em fila, não vai brigar ou ser alucinado pelo enteado do traficante. A professora da escolinha, isso acontece no estado de São Paulo, a professora é ameaçada por criança de nove, dez anos. A professora do ensino básico não vai ser esquecida. Apesar do que a esterdária fala, os heróis da educação foram esquecidos. E eu vou contar um detalhe pra vocês, do ensino fundamental. Esses 12,85%, esses 13% de aumento que o povo do presidente assinou, autorizou, tinha um monte de governador querendo vetar. Por quê? Porque não era prioridade. Não era prioridade. Essas crianças, tomara que elas vivam num Brasil diferente do que a gente viveu. Carro parado na rua, não é o vítima social, coitadinho, quebrou o ouvido pra roubar o carro, roubar o toca-fita. Isso não é problema nosso. Isso precisa ser consertado. Não é mais porque o cara é coitadinho. A gente tem que dar oportunidade pra todo mundo e se a pessoa se desviar, ela precisa ser corrigida. Acabou esse papo furado. A sua casa, eu vi um monte de muro aqui. Toda casa no Brasil tem muro. Por quê? Porque as pessoas de bem ficam atrás dos muros pra se proteger com medo. Os policiais aqui, todos eles com colete à prova de bala. Quantidade de policial que morre. E isso precisa acabar. E o único jeito de nós acabarmos pra essas crianças, os meus filhos, os seus filhos, o filhozinho, todos os filhos serem livres, é nós, classe média, nos unirmos contra os oligarcas, contra os demagogos de esquerda, contra os corruptos. Senão a próxima geração vai ter o mesmo problema. Eu quero que eles nunca tenham que lidar com fometa de maconha na porta da escola. A escola tá linda, não pode ser pichada porque algum jovem quer expressar a sua arte. Tudo isso é sonho da classe média. E a gente precisa lutar por isso. Sozinho a gente não chega lá. Juntos a gente consegue. Juntos. Significa, eu vou cuidar junto com os outros pais, pra que na escola do meu filho, eu vou estar lá presente, o professor não ensine bobagem. Não que todos os professores ensinem bobagem. Mas volta e meia aparece história de professor que ensina bobagem. Fala bobagem, não é pra falar. Quem vai cuidar disso? É alguém em Brasília? Não. Somos nós. Nós, que estamos perto. Quem vai ver se essa escola vai ser pichada? Somos nós. A gente precisa do apoio de vocês. A gente precisa... Eu tô aqui hoje, porque evidentemente o prefeito fez um ótimo trabalho. O Jânio tá aqui hoje, buscando escola cívico-militar, porque tem espaço. Mas a gente precisa de mais derrites. A gente precisa de Santini. A gente precisa de vocês, dando apoio. Senão nós não vamos aguentar as pressões. É pressão de todo lado. Por que que tem pressão de todo lado? Porque a gente tá desmamando essa tigrava. O que que essas crianças sonharam? Elas não falaram em arte, não falaram do monopólio da cerveja, não falaram que querem ser donas da rede Globo, ou de uma grande rede de televisão. Elas falaram o sonho da classe média. E esse sonho da classe média foi ameaçado por esses 16 anos de demagogia barata. Ou ficam colocando coisa, como se nós fôssemos culpados, classe média, das mazelas das pessoas que foram excluídas. Quando, na verdade, essas pessoas que foram excluídas não foram porque não tiveram oportunidade, mas também não tiveram disciplina. E isso começou a mudar com a eleição do presidente Bolsonaro. Porque nós, com a classe média, lutamos pra ter ele lá. Eu queria agradecer muito ao prefeito Cássio Prado por estar aqui. Mas tem o PM. Os senhores que estão aí agora com o uniforme e esse colete à prova de bala. Tá quente, não tá? Quando vocês terminarem o período de trabalho, de vida, Vocês não gostariam de trabalhar, ajudar a comunidade, orientando uma escola cívico-militar aqui? Por que a gente não consegue isso? Por quê? Porque a classe média foi silenciada no Estado e no Brasil. Coisa mais óbvia. Todo mundo quer um lugar seguro e bom pros nossos filhos. A gente quer que eles estejam bem. E quando chegar o Natal, tenha ave de Natal, tenha presente. Gente, você tem emprego com conta em dia? Que os seus amigos não se suicidem, como aconteceu com os meus, por causa de uma crise de um demagogo safado, que mergulhou esse país num desemprego de 14 milhões de habitantes? Mais um que tá chegando aqui falando um monte de coisa pra ganhar o que eu quero pensar. Não! Há três anos atrás eu tava enfiado na minha casa olhando o Brasil afundar. Eu sou fruto da classe média. Eu tive sucesso. Fui pro mercado financeiro. E tinha capacidade de sair do Brasil. Mas o Brasil é o meu país. Apesar desse nome que parece que está sendo errado, né? B, Y, Z, 500 megahertz. É impronunciável o meu nome. Parece o pentagrama. Eu sou fruto da classe média. Eu sou brasileiro. Minha família do quarto de mãe tá aqui desde sempre. Eu não quero ir embora do Brasil. Esse país é nosso país. E nenhum demagogo vai ficar falando de juntar, que não tem fronteiras.